Três meses é 20% do produto. O déficit público vai passar para 135%. Nunca tivemos nada de parecido nem na altura em que veio a troika. E este déficit é completamente impossível de ser pago sem sacrifícios verdadeiramente horrorosos. Perdemos todo o esforço que, como coletividade, fizemos durante dez anos a partir de 2011 para voltarmos a um Estado que estava a ser bom. Tudo isso foi pelo cano abaixo. O desemprego vai explodir. E vai explodir com a destruição psicológica e social dos mais desfavorecidos. O tecido empresarial, sobretudo aquele das micro e médias empresas que não interessam ao radar da banca e que não interessam ao investimento estrangeiro comprar, vai ser dizimado. Vai haver uma verdadeira eugenia social no tecido empresarial português que vai ser completamente desfeito. E a austeridade, não venham com paliativos, chama-se austeridade. António Costa não gosta muito da palavra, não é? A austeridade dos anos ter de sofrimento. José Miguel Júlio disse. António Costa não gosta muito da palavra. Também eu não gosto de ter 70 anos. Eu gostava de ter 50 ou ter 40 ou ter 20 até. Eu não gosto de ter 70 anos. Paciência. Mas não é o que eu gosto que faz a realidade. A realidade é que me deve obrigar a gostar do que eu tenho. Eu gosto de ter 70 anos. Tiro partido disso mesmo. A austeridade vai ser inevitável. Vamos ter de pagar e pagar caro. E uma austeridade que vai ser muito pior do que a austeridade que tivemos em 2011 e nos anos seguintes. Por isso é que o pânico do medo, o vírus do pânico, o medo que está a atrasar ou regressa à normalidade, está a dar cabo desta sociedade, está a dar cabo destas pessoas, está a dar cabo sobretudo dos mais desfavorecidos. E eu acho que isso é o grande sinal. É preciso voltar à normalidade. Com cautelas, mas já sabemos, voltar à normalidade, voltar às empresas a funcionarem. O final de maio, para mim, é o limite dos limites para que acabemos com a pandemia do medo. Todos temos de nos unir, nos meios de comunicação social também, a lutar tão bem contra a pandemia do medo como fomos capazes de lutar contra a pandemia do vírus. Falou no início de... tinha três preocupações. Pode dizer quais são? Rapidamente. Ora bem, a primeira delas é uma preocupação de que eu ainda não ouvi falar. Até tenho medo de falar. O Estado deve começar a transferir esta semana para 85 mil empresas o pagamento de 46% do vencimento de mais de um milhão de trabalhadores que estão em lay-off. Isto é uma operação muito complicada. E o Estado não é bom nessas coisas. Reparem que o Estado, na altura em que decretou o lay-off, pouco depois, decretou um aumento salarial de 0,3%. Pois, passado um mês, ainda não foi capaz, por razões informáticas, de pagar esse adicional. E não é só no Ministério da Saúde. Tive informações que no Ministério do Trabalho acontece o mesmo, no Ministério da Economia e no Ministério da Justiça. Ora, o Estado que é tão incompetente a fazer pagamentos a si próprio, será que será competente para pagar o lay-off? Deus queira que sim. Porque se não for, vai ser uma tragédia. E porquê? Porque no final do mês de Abril, as empresas, muitas delas, não vão poder pagar esses 40% do Estado porque não têm. Outros têm medo de pagar e que o Estado nunca mais lhe pague. E muitos que não vão pagar, os trabalhadores vão passar imediatamente para o fundo de desemprego, porque não conseguem sobreviver, e o Estado depois vai dizer às empresas olha, agora já não te posso manter o lay-off porque tenho aqui o registro de que na tua empresa houve pessoas que foram para o desemprego. Deus queira que esta minha preocupação não exista, eu gostaria na próxima semana de estar aqui a pedir desculpa em público ao Estado português por ter feito uma operação de sucesso, mas eu tenho medo. A segunda preocupação é a preocupação ética e não só ética. É uma injustiça gritante que se diga não vai haver austeridade para os trabalhadores do Estado porque são aumentados, ainda que muito pouco, mas são aumentados, não têm lay-off, não são despedidos. E os trabalhadores na iniciativa privada têm o risco do desemprego, têm o risco do lay-off, terão o risco em muitos casos para manter os empregos e aceitar ganhar menos dinheiro. A iniciativa privada não são merecidas contra os trabalhadores da função pública, alguns deles, muitos deles deviam até ter prémios, era o caso dos médicos e dos enfermeiros nesta altura, ou também um desejo de ver as empresas nacionalizadas na ilusão que, dessa maneira, não haverá os sofrimentos que há na iniciativa privada. E a terceira preocupação? A terceira preocupação, também não ouvi falar dela, não ouvi falar dela no espaço público dos meios de comunicação social. É o risco de que uma coligação de ideólogos, de burocratas e de tecnocratas tentem aproveitar como uma verdadeira oportunidade a circunstância desta crise para tentarem, através do modelo dirigista, do modelo centralizado, dirigir a economia privada em Portugal. Tentarem fazer programas que vão ser sempre falharam e vão falhar também, mas que, além do mais, podem, sobretudo, serem uma forma de ajudar os amigalhaços ou de apoiar os que têm as melhores conexões, quando comparados com outros, sobretudo das pequenas e médias empresas, que não estão amigalhaços de ninguém e que não têm conexões e que poderão ser abandonados, porque alguém no Ministério qualquer entendeu que aquilo para onde deve ir a pois é para um setor que o Ministério acha que é o setor que deve ser protegido. São estas as minhas três preocupações. Obrigado. 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 Obrigado.